Olá! OládonhOkus ! Com o dia disso, com o Brasil, com a rir passada, com a som passar em Português, Ok ? Olá lá... Ok... Melão, ok? Passar em português, melão, 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 melão. Passar em português, melão, 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 melão. Passar em português, melão, 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 melão. Obrigado por assistir este vídeo. Deus te abençoe todos, agora e sempre. Ok? Tchau, tchau. Sua ti. Tchau, tchau. Muito obrigado. Capcom, 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 marco, capcom, marco, marco, marco. Tchau.